E outro dia, preso aqui no Minecraft, Minecraft realista, porque você não me deixa sair daqui, e graças àquele coco que caiu daquele pé de coco, eu acho que não deve ser nada, não deve ser nada não, deve ser só, deixa eu pensar, deve ter sido só um coco qualquer que caiu dali. O problema é resolvido, só que, como é que eu vou sair daqui, tem um cachorro ali, tem um cachorro ali, tem um cachorro ali, não é nenhuma graça, eu só quero sair daqui. Não, 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 se controla o gestão, eu não vou cair de novo. Não sei não, mas eu vi o Steven de olhos brancos ali, eu não vi mais por ali. Eu vou agora por ali. Preciso saber como sair daqui. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu só quero sair daqui. Manicragem, por que você não me deixa sair? Garoto. Hã? Quem falou isso? Garoto, aqui. Atrás de você. Não. Do lado. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Atrás de você. Nini. Ah, sim. Agora eu tô te vendo. Hã? Tem alguém aí só pra eu saber? Claro que tem. Aqui dentro. Hã? Era para tudo. Quem é você? Sou o Villad. Ah, certo. É... Então, Villad, pode me dizer como é que eu saio desse Manicraft realista? O único jeito de você sair daqui é... Deixa eu me lembrar, deixa eu me lembrar. Pregando o bloco do criativo! O quê? Pegando o bloco do criativo? Que danada é isso? Ah! 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 O que é que tinha ali? O bloco do criativo, certo? Um bloco do criativo para eu sair do Minecraft realista. Onde é que fica esse Minecraft realista? Pois eu estou dentro dele. E não importa o quanto tente. Eu sempre consigo. Desculpa aí, desculpa aí. Eu sempre consigo. E não é agora que eu irei desistir. Eu vou conseguir. Não. Eu vou sair daqui daquele jeito. Pelo menos dessa vez eu não caí no sono. Que nem na última vez que eu caí no... Sono. Estou com sono. Eu acho que eu vou dormir. Não, eu não vou dormir não. Eu vou sair daqui. O único jeito de eu saber ainda naquele village outra vez. Hora de eu ir até lá. Enfrentando meu medo. Continua no próximo episódio. Continua no próximo episódio. Continua no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.